A partir de agora A partir de agora 1, 2, 3 A partir de agora Você entra em conexão com o melhor da dance music Alemão 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 DJ Se derrubar os atacos, o Fischer pode rockar os flocos ao redor da hora e não nos deixe de sair Se derrubar os atacos, se derrubar os atacos, se derrubar os atacos, se derrubar os atacos, se derrubar os atacos E eu me disse, eu selecionei DJ Anthony Garcia, que é o número 1 tune cada vez mais eu A música é a vibe Então, open up your eyes A time is running out Então, find the feeling So, find the feeling So, find the feeling So, find the feeling Bom, digga, 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 bom, digga, bom So, find the feeling So, find the feeling So, find the feeling Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau 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 A capital é assim. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 E aí